De acordo com o tenente Magalhães da Polícia Militar, a corporação já estava investigando os jovens. Então nós viemos aqui para Ouro Preto, fizemos a prisão de um autor na residência dele, ele é estudante da Universidade Federal de Ouro Preto no curso de Química e também fizemos a prisão de um outro estudante da Universidade Federal de Ouro Preto que mora numa república chamada Quatro Doses, salvo engano. Ele é estudante do curso de Educação Física. Um terceiro autor foi qualificado, mas evadiu da casa dele lá no distrito de Rodrigo Silva antes da chegada da Polícia Militar. Certamente ele foi alertado por alguém. Mas na casa nós ainda recolhemos uma certa quantidade de droga, um veículo que eles usavam ontem, rádios comunicadores, enfim, materiais ligados à plantação de droga que eles estavam fazendo lá nessa mata pertencente à empresa Vale. O militar revela a quantidade da droga que foi apreendida. Só em pés de maconha plantado foram mais de 50, dentro de uma mata no distrito de Rodrigo Silva. Essa mata é nas margens da linha ferra e pertence à empresa Vale. Nós apreendemos drogas plantadas, drogas já colhidas, prontas para vender, drogas sendo dissecadas. Tem vários estágios. Os estudantes não possuem outras passagens pela polícia. sem péssника Aldo Verde à unanimously, Legalidade do kara. Legalidade do as pessoas do próprio 말 da来ção do Hertz.